Olá integral e semi integral, tudo bem com vocês? Hoje em nossa aula de ciência em foco vamos falar sobre um assunto um pouco diferente. No dia 19 de abril é comemorado o dia do índio. Vocês já conheceram algum índio? Eu tive esse privilégio em uma viagem que eu fiz ao Amazonas há alguns anos. Os índios que eu conheci tinham uma cultura muito interessante e rica. Eles gostavam de dançar, de cuidar dos animais, usavam as plantas e ervas da natureza para tratar várias doenças e ferimentos. E eles também gostavam muito de pintar o corpo. Provavelmente vocês já viram uma foto ou um desenho de um índio assim, com o corpo e o rosto pintado, certo? Mas vocês sabem por que os índios fazem isso? Como eles fazem? Existem milhares de tribos indígenas e cada uma tem as suas particularidades, idioma, cultura e hábitos próprios. Mas de uma forma geral, eles pintam o corpo para se expressar. Em algumas tribos eles fazem essas pinturas para sinalizar o luto, a indignação com algum acontecimento ou um momento alegre, como o nascimento de um filho. Cada pintura ou desenho tem um significado específico. Um outro motivo para essa pintura corporal é a ancestralidade. Alguns desenhos são utilizados para identificar de qual família ou tribo aquele índio veio. E um outro motivo muito comum para as pinturas corporais são em rituais religiosos ou algumas celebrações. Bom, nós já aprendemos por que eles pintam o corpo. Mas agora vamos aprender como? Os índios não usam tinta, como as que nós temos lá no colégio. Eles pintam o corpo com elementos naturais, como o urucum, que é um tipo de tempero, e o genipapo, que é uma fruta. Bom, agora que nós já entendemos um pouco sobre a pintura corporal dos índios, vamos falar sobre a nossa próxima aula. Na semana que vem, nós vamos fazer tinta um pouco parecida com a que os índios usam. Nós vamos utilizar elementos naturais. Nós vamos precisar de cola branca, água morna, açafrão, café ou colorau e beterraba. Separem esses materiais para a nossa próxima aula, ok? E hoje, eu quero que vocês criem um desenho parecido com o que os índios fazem no corpo. E na semana que vem, nós vamos pintar esse desenho com a nossa tinta. Beijos, turma, e até a próxima aula!